Fala meus crazes, tudo bem? Aqui é Carlos Bertoldi, Anderson Gomes, empresário aqui da BGB Esportes. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é, moro em cidade pequena, sou pobre, não tenho apoio, futebol é máfia. Hoje eu estou com um empresário aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, e você vai entender um conceito muito importante que a gente acredita para que você possa se aproximar da realização do teu sonho. Vamos comigo até o final desse vídeo. Fala meus crazes, tudo bem? Aqui é Carlos Bertoldi, atleta profissional, coach profissional, você já sabe disso tudo. E hoje eu estou aqui com Anderson Gomes aqui na BGB, e a gente estava conversando sobre isso, sobre todas essas limitações que acontecem no mundo do futebol, e quantos jovens se sentem limitados pela cidade pequena, pela falta de dinheiro, pelo não tenho empresário, pelo meu pai não me apoia, e todas essas questões limitantes. Antes de a gente falar sobre isso, você já sabe, curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança, eu estou fechando a minha última turma agora do primeiro semestre, então não fica fora disso. Tem muitos jovens que não podem treinar nesse momento, certo? Então treina a sua mente, treina a tua mentalidade, treina o teu poder de ganhar confiança e aplicar o teu talento, não é mesmo, Anjo? É verdade. Isso é importantíssimo. Então não deixe de participar desse curso que pode sim trazer e desenvolver dentro de você uma estrutura mental capaz de explorar 100% do teu talento. Estava batendo um papo aqui, né Anderson, sobre essa questão do jovem, né? Falei assim, pô Anderson, tem muitos jovens no Brasil que são limitados pela questão da cidade pequena sem estrutura, e isso é verdade, de não ter dinheiro às vezes suficiente, né? De não ter o apoio que deveria e, quem sabe, não ter empresário alguém que ajude. Essas questões todas, Anderson, ah, futebol é máfia, entra naquela crença. Anderson, o que a gente pode dizer hoje para todos os craques que estão nos assistindo aqui? Então, Anticão, a gente respeita muito essa questão financeira dos atletas, a gente sabe que no Brasil é uma dificuldade, realmente essa questão da pobreza, de você morar longe, às vezes, de ter uma oportunidade, mas a gente sabe que isso não pode ser uma limitação também. Então, eu sempre falo assim para os nossos atletas, eu vou até dar um exemplo aqui de um atleta que a gente tem, a gente tem um atleta que vem lá do Nordeste, um atleta que conseguiu se destacar, que foi muito bem dentro da cidade dele, depois foi para o Vila Nova, depois foi para o Cruzeiro, então assim, acaba não sendo muito limitante só essa questão da pobreza, porque eu moro longe e tudo mais, procure se concentrar aonde você tem a oportunidade, às vezes você tem, perto da tua casa, uma escolinha ou um projeto, busque ser o melhor dentro daquilo ali, que de alguma forma você vai se destacar, de alguma forma você vai chamar atenção, e tenho certeza que as coisas vão acabar conspirando para que alguém te olhe, e uma das coisas que os treinadores, assim, aonde eu joguei, como sempre me falavam, é que não importa aonde você estiver, sempre vai ter alguém te olhando. Então, faça o teu melhor aonde você estiver, que você pode ter certeza, que se você for o melhor naquele ambiente, naquele meio de atleta que você está convivendo, com certeza você vai chamar atenção e alguma coisa boa vai acontecer na tua vida. Exatamente, Anderson tocou num assunto que eu já conversei uma vez com o Everton, o Everton com 24 anos, estava jogando amador, e lá teve alguém que viu ele, levou ele para Hong Kong, e hoje ele é um dos melhores atacantes de Hong Kong, porque é o conceito de que sempre tem alguém olhando. O Anderson estava me falando aqui, que ele tem parceria com vários professores de escolinha espalhados no Brasil inteiro, em cidades pequenas lá do Nordeste, em cidades pequenas lá de Goiás, lá daqui a pouco tem um professor de escolinha que manda mensagem, Anderson, aqui na minha escolinha tem um menino que se destaca bastante, e daí sabe o que acontece? O Anderson vai pagar para trazer esse menino para um clube, o Anderson vai investir, por quê? Porque esse menino está se destacando, né Anderson? O professor liga e fala, cara, esse menino aqui está se destacando, então não fica em casa achando que você precisa estar no Flamengo, não fica em casa esperando que o Corinthians venha te buscar, se destaque aí no lugar que você está, na escolinha da cidade, ah, Ticão, mas na minha cidade não tem nada, então procure a cidade vizinha, converse com o teu pai, converse com o teu amigo, encontre soluções, se de fato esse é o teu sonho, eu estou abrindo para você o que é a realidade do mundo do futebol, os empresários não vão primeiro no jogador para depois ele se destacar, os empresários entram no segundo momento, né Anderson? Exatamente, a gente tem muita procura de atletas entre 10 e 18 anos, os atletas que estão tentando iniciar no futebol de alguma forma, e parece que eles estão esperando assim que eu como empresário vá até a casa deles e tire eles de casa e leve para o treino, isso não vai acontecer, né? Eu como empresário, eu vou entrar a partir do momento que eu conseguir identificar as qualidades necessárias para você se tornar um jogador, então é bom que isso fique muito claro, então o empresário ele entra quando ele identifica que você realmente tem as qualidades para ser um jogador de futebol profissional. E é nesse segundo momento, né, depois que se destacou, depois que ele deu o primeiro passo, né Anderson? Exatamente, é isso mesmo. Então, muitos jovens aqui, é outra questão limitante para os jovens que me assistem muito, tipo, não, eu só preciso de uma chance, mas essa chance quem tem que buscar é você, essa chance não depende do Anderson, ah, mas eu só preciso do empresário, então você não vai vencer, porque o empresário vai aparecer depois que você se destacar, foi assim na minha vida como atleta, foi assim na vida do Anderson como atleta, a gente primeiro correu atrás, primeiro chutamos o toco, primeiro sofremos, primeiro batalhamos, aí depois que a gente começa a se destacar, começa a vir gente para cima, aí começa a vir gente querendo assinar com você, aí começam a se aproximar das oportunidades, o mundo do futebol é assim, nada acontece sem o destaque. Como é que você acha que você vai para a Europa? Você tem que se destacar no Brasil. Muita gente me pergunta assim, Ti Cal me leva para a China, eu falo assim, depois que você se destacar no clube que você tiver, subir para o juvenil, subir para o juniores, se destacar no juniores, subir para o profissional, se destacar no profissional, você me liga, aí me manda o teu vídeo se destacando em tudo, e daí vai ficar fácil de te empregar. Mas sem o destaque, não tem como fazer, não existe milagre, meus craques, não existe milagre, existe comprometimento, trabalho e destaque, você se destacou, coisas vão vir até você. Essa é a matemática do futebol, né Anderson? Exatamente, é como você falou, a questão, é a mesma questão dos atletas dentro do clube, o atleta vai passar para o infantil, juvenil, subir 15, 17, 18, até chegar ao profissional, tudo é um processo, e essa questão do primeiro passo tem que ser do atleta, o atleta tem que ir buscar a oportunidade, e a partir do momento que você estiver se destacando, estiver demonstrando a qualidade, aí vai entrar o empresário, que vai estar lá vendo o teu jogo, identificando a qualidade, para que ele também entre em ação e possa te dar esse suporte. Então é isso, meus craques, hoje batemos um papo aqui específico sobre isso, sabe por quê? Porque muitos jovens me dizem, ah, eu seria um Neymar, mas eu não tenho dinheiro. Você pode não ter o dinheiro suficiente, mas como o Anderson também aqui tem alguns exemplos na empresa dele, tem jovens aqui na empresa dele, que são pobres, de cidade pequena, do interior do estado do Maranhão, o menino é do Maranhão, né? Isso, do Maranhão. Do interior do estado do Maranhão, o menino se destacou lá, foi gente ver, foi gente buscar, aí entra o empresário para investir. Então assim, é limitante a falta de dinheiro? É. É limitante às vezes estar numa cidade menor? É. Mas você tem uma arma para usar contra isso, que se chama jogue bola. Vai jogar bola, vai se destacar, que se você jogar bola para caramba, as coisas vão vir até você. Essa é a porta que você tem. Então se concentre nisso. Perca o foco que te leva para o sofá, ficar sentado assistindo televisão e ser vítima da tua história. Ah, eu sou um Neymar, mas poxa, eu sou tão azarado. Perca essa ideia de vítima e de coitado e assuma o controle da bagaça. Assuma o controle da vida. Sai do sofá e vai sacrificar. E quando você se sacrifica e você acredita no poder do treinamento, você está perto de se destacar. E quando você se destaca, esses caras aqui vão querer e vão investir em você. Esses caras vão ver em você uma oportunidade deles também ganharem dinheiro. Esses caras vão ver em você uma oportunidade de mercado, de negócio. E é aí que você consegue trazer valor para o teu jogo. Do contrário, meu craque, do contrário fica muito difícil. Do contrário, se você quiser que o Anderson vá agora lá no interior do Piauí buscar você sem você fazer absolutamente nada para isso, vai ficar bem difícil. Não vai acontecer. Não vai. Entenderam meus créditos? Então é isso. Ficou claro, Danos? Isso. Ficou claro. É isso ou ruim assim? É isso. Ficou claro. Isso, Ticão. Inclusive lá no meu canal eu também costumo falar, costumo dar também algumas dicas para os atletas relacionadas a isso. Pessoal, eu vou fazer minha propaganda aqui, Ticão. Então é o meu canal lá se vocês quiserem se inscrever. Anderson Borges, fica à vontade, pode se inscrever lá. Tenho certeza que também tem bastante informação boas. Inclusive muitas informações aqui que eu troco com o Ticão, o Ticão também fala muita coisa boa para os atletas, então acho que é mais ou menos por aí. Maravilha, Anderson. O Anderson é meu empresário, para quem não sabe, é um empresário aqui na BGB Esportes e também nós somos amigos aí de longa data, alguém que eu confio muito e que eu acredito muito também. Então é isso, Anderson. Valeu pelo bate-papo. Não deixe de fazer parte do curso Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança. Última turma sendo fechada agora no primeiro semestre. Não fique fora disso, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve e para ganhar a camisa você já sabe, para ganhar a camisa você tem que participar do sorteio. Sexta-feira que vem vai ter aí eu vou colocar o vídeo do sorteio, eu vou colocar aqui um link para você fazer parte do sorteio. Tá bom, meus craques? Meu sonho sagrado teu, eu tenho certeza que é. Então bora. Cima! Cima! Cima com o prato de novo, meu irmão. Vai! Então é isso, meus craques. Vou colocar esse aqui em gravação do planeta para te dar. Então é isso, meus craques, meu sonho sagrado que eu tenho certeza que é. Então bora para cima! Ficou bonito! Agora ficou bonito!